Informe Ampar Simpar. A Ampar, Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna, encerra mais um ano como referência para o desenvolvimento das cidades e das pessoas. Avanço histórico é o Consórcio Simpar, solução que oferece serviços essenciais nos municípios a custos reduzidos. Potencial para atender mais de 800 mil pessoas. Ampar Simpar, municípios unidos e fortes. Acesse AmparSimpar-mg.org